Seguimos acompanhando a visita do governador Carlos Moisés pela região, agora com o secretário de Agricultura, Pesca e Abastecimento aqui do Estado, também deputado estadual que está licenciado atualmente, Altair Silva. Altair, primeiro, a boa notícia é que tem esse programa da questão da água, né? Queria que o senhor falasse um pouco que são 300 milhões que o governo vai estar investido ao longo dos próximos anos. O programa de reservação de água nas propriedades rurais foi uma conquista do governo Moisés, da bancada do Oeste, de todo o trabalho coletivo e a Secretaria da Agricultura, através da IPAGRE, está fazendo o atendimento aos produtores rurais. O produtor capta o recurso até 100 mil reais, ele tem cinco anos para pagar, sem juros e pagando em dia tem um desconto de 50%. Essa é uma oportunidade que o produtor está tendo de fazer investimento para reservar água nas propriedades rurais. São açude, reservatórios, cisterna, caixas d'água, poços artesianos, todos os sistemas que fazem com que a gente aproveite a água, principalmente a água da chuva. Esse é um passo muito importante. Santa Catarina tem feito grandes investimentos. O governador Moisés, em conjunto com a bancada do Oeste, tem olhado muito para a nossa região. Esses investimentos, eles formam um círculo virtuoso, porque Santa Catarina, só no acumulado do ano, já exportou mais de 2 bilhões de dólares no agronegócio. Esses 2 bilhões correspondem a 10 bilhões de reais, que movimentam a economia e faz com que o governo tenha recurso para investir na melhoria permanente das rodovias, na educação, na saúde, na segurança. É o agronegócio como mola propulsora do desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Vários programas estão em operação. O programa Terra Boa, que distribui sementes de milho, calcário, kit forrageira, kit solo saudável, kit apicultura. E nós temos também o programa Menos Juros, onde o produtor pode captar o recurso nas instituições financeiras. E o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, paga até 3% dos juros daquele financiamento diretamente para o banco. Ou seja, o produtor investe e praticamente não paga juros algum. É oportunidade de a gente continuar fazendo com que Santa Catarina seja a vanguarda do desenvolvimento, do fortalecimento e da geração de emprego. O estado que mais gera emprego do Brasil. Certo, Altair. Obrigado.